Segundo, pai mais que parece, coisa nunca, nunca, encontrará outra pessoa legal. Esse de que que muito pra passar, pode não ser hoje nem amanhã, outra pessoa, uma semana que passa, mas passa e passa para melhor. De qual livro que é? Deixa eu ver. Sempre faço tudo errado, quando estou feliz. É verdade? É verdade. Você faz tudo errado? Será que é em vídeo? Hã? Tchau. Tchau.